Não satisfeita com os padrões estabelecidos pela sociedade, representados por vestimentas com cores, modelos ou gêneros, a jovem Stephanie Alberti, de apenas 14 anos, decidiu mudar essa realidade. Por meio de uma marca própria, a irishinense está criando roupas unissex, onde o cliente terá a opção apenas de selecionar o tamanho das peças, que pode ser adquirida tanto pelo público feminino quanto masculino. Desde pequena, eu na escola, em trabalhos artísticos da matéria, eu sempre desenhei vestidos, sempre desenhei roupas, sempre foi meu sonho ser estilista, eu sempre falava para o meu pai, para as minhas irmãs, enfim, para todos os meus familiares, que esse era sempre o meu sonho. No passar do tempo, eu fui mudando de ideia. De um tempo para cá, na verdade, nesses dois anos de pandemia, minha vida mudou completamente, assim, meus pensamentos, minha forma de agir, e eu fui conhecendo mais o mundo da arte, o mundo dos estilistas, dos modelos. Em uma conversa com o pai, sem pretensão alguma, surgiu a ideia de empreender. Eu conversei com o pai, eu disse, pai, eu quero fazer uma coisa, e eu queria saber se tu me apoia. Daí, depois, eu conversei com as manas, eu expliquei a ideia, todo mundo gostou, falou que era um pouco difícil, sim, que ia ser muito complicado no início, e que até organizar todo o evento ia demorar. Projeto, como um todo, consiste inicialmente na promoção de um desfile de modas que acontece em janeiro do próximo ano, onde Stephanie irá expor a sua marca e, posterior a isso, comercializá-la na internet. Esse projeto é um desfile de moda que eu vou fazer para a quebra de padrões que a sociedade impõe sobre as pessoas, e principalmente adolescentes, na verdade. Uma menina sair na rua com roupa masculina, digamos assim. Na loja que eu vou criar no site no futuro, não vai ter gêneros, não vai ter uma quebra de gêneros, digamos assim, não vai existir feminino masculino, existirá unissex. A menina ou o menino que quiserem comprar uma blusa, assim, uma calça diferente, vai ser muito bem atendido, muito bem recebido. Para elaborar as roupas, a pequena empreendedora pesquisa ideias de seu gosto na internet e leva até o Badu, costureiro responsável pela confecção das peças. Eu acho que sim, deve haver um respeito, porque um homem sair na rua com roupas femininas, digamos assim, é horrível para a sociedade. Muitos outros homens criticam porque a masculinidade está frágil, entende algo assim. Eu acho isso muito errado, porque eu acho que cada um realmente tem aquilo que quer e faz aquilo que quer. Para apresentar ao público seu trabalho, Stephanie promoverá um desfile. O evento será no dia 22 de janeiro, no Vale Clube. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente com ela pelas redes sociais. Eu sempre gostei muito de crópedes, de camisetas, polo, enfim, muitas outras coisas. Então, eu peguei a ideia que eu mais gostava e eu pesquisei na internet. Nisso, eu tirei print. Quando eu fui no Badu, a gente colocou isso num papel e fez um modelo que eu gostava e que eu gostaria que fosse daquele jeito. Para os jovens que, assim como Stephanie, possuem sonhos, a futura estilista aconselha. Todos os jovens que têm sonhos, metas e tudo mais. Eu acho que nada é impossível se tu realmente quiser. Tendo o apoio da tua família ou não, é você que vai querer, é você que vai estar lá. Eu acho que, com certeza, o apoio de uma família, de um pai, de uma mãe, dos irmãos, enfim, é muito importante. Mas eu também acho que se você quiser por conta própria, você consegue chegar lá, sempre.